Música Segurança nas escolas é prioridade para os deputados e estaduais. O Comitê de Segurança Escolar, criado e liderado pela Assembleia Legislativa, já definiu um cronograma de audiências públicas nas seis macro-regiões do Estado. Nos encontros serão decididas ações pedagógicas e de segurança, em conjunto com a comunidade escolar. A primeira audiência será em Blumenau no próximo dia 25. Mais informações nas nossas redes sociais. Música Música